Fala gurizada medanhas, sejam todos bem vindos a Remotos Mecânica Automotiva ou o seu canal de mecânica aqui no YouTube. Eu sei que você deve estar cansado de discutir falando isso aí, né? Mas é tranquilo. Hoje a gente começa o dia aqui com a BMW 318i, ano 2012, aí próximo dos seus 52 mil quilômetros já, né? A gente vai fazer um diagnóstico muito bacana, aquele defeito da BMW, que dá aquela engasgadinha, aquela falha, aquela tremidinha aí quando está manobrando em baixa dotações, uma engasgadinha quando pisa no cérebro mais forte, né? E quero mostrar para vocês hoje uma coisinha bem bacana que chegou aqui para nós. Vamos lá? Aqui o motorzão da BMW, motor lindo, 4 cilindros, 2.0, 16 válvulas com valvetronic. E aqui para nós, ó, quem conhece, quem conhece? PDL 5500, novo companheiro da Remotos Mecânica Automotiva e está chegando mais equipamentos da SUM aí para nós, né? A gente não pode parar de evoluir nunca, né, gurizada? Vamos lá, então. Fechou aí, turma? Ali, ó. A gente desmonta ali, retira a membrana, que é aquela ali, junto com essa placa aqui, tá? E essa membrana aqui, ó. Normalmente ela rasga ali, ó. A gente vai puxar ali, cadê, cadê o rasguinho que eu estava vendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Ali, ó. Aí, ó. Tá rasgado ali. É um bom mãozinho de borracha, é algo bem frágil mesmo. Mas acontece muito puxar falso e o carro falha. Então, a gente vem com a membraninha nova. Aqui faz assim, ó. Aqui. Encaixou aqui. E isso aqui vai desse modo lá dentro. Vou encaixar ali e já mostro pra... Fechou, então. Tá ali, ó. Já tá tudo encaixadinho. É algo bem simples de fazer. Não tem mistério nenhum. Só cuidar pra não quebrar nenhuma dessas aletinhas que vai aqui atrás. São quatro, né? E é isso aí. Tá aqui a membrana. Olha, ó. O rasguinho que ela tem ali. Isso aqui já puxa ar falso e o carro já falha. Tem casos que o carro nem sai do chão. Essa é mais uma dica da RM Motos. E vocês vão continuar acompanhando que nós ainda vamos trocar as velas de ignição desse carro aqui. Tem que desmontar tudo aquilo ali. É. Tristeza, né, gente? Agora eu vou entrar com o scanner. Vou testar lá. Se parou de falhar ali. Beleza. E depois eu volto aqui. O scanner eu não vou mostrar agora, não. Depois. Depois. Tá aí, gurizada. Chegou as velas da BM320 aqui. 320. 318, né, gente? Porque a gente sabe que o motor é igual da 320, da 120, que muda a calibração, alguns apetrechos da estética aí. Mas a mecânica em si é tudo parecida. Temos as quatro bobinas aqui. Todas elas estão legais. Não tem sinal de fuga de centelha. Não tem oxidação. Não tem nada. Calta com 50 e poucos mil quilômetros. Velas originais BMW. Vamos ver se a gente consegue focar aqui, né? Opa. Tá ali. Velas originais, ó. BMW. É. Todo mundo sabe o problema que eu tenho com luz aqui, né? É uma porta clara de um lado e o fundo é escuro. É uma toca. Mas tudo bem. Tá aqui, ó. As velas já estão bem gastas. O que a gente vai fazer? Vamos entrar com um joguinho aqui da NGK. Laser Iridium. Vela. Show de bola. Aqui, ali, ó. Laser Iridium. NGK Spark Plux. Vamos montar esse joguinho de vela, montar a bobina, montar todo esse acabamento que vai aqui em cima de novo. Entrar com o scanner PDL de novo. Fazer as calibrações. Vou mostrar um negócio bem legal pra vocês. Cada vez que troca a vela, a gente tem que apresentar pro carro que trocamos velas. E o carro vai estar pronto pra rodar de novo. Não se mais nada, gente. Eu quero mostrar pra vocês a diferença ali, ó. A diferença do desgaste dos eletrodos. A diferença já é nítida, com 50 mil quilômetros. Tá aí. Vou passar o código pra vocês aqui, ó. O código é... 1ZF R6H11. Código da vela Iridium da NGK pra BMW 2.016. Tá aí, turma. Velas já montadas. Todo o aparato ali em cima do sistema do ar-condicionado ali. Da parte do filtro já tá no lugar. A tampa das bobinas já tá no lugar. Tudo muito bacana. O que a gente vai fazer agora? Vamos entrar com o scanner. Resetar algumas coisinhas aqui. E depois a gente faz funcionar. E tá finalizado o serviço. Tá aqui, turma. Scanner ligado lá. Vamos entrar aqui. BMW. 2012. Sim. Identificação automática. Ok. Aqui, motor. Aqui são redefinir serviços. Redefinir itens de serviços. reiniciar velas de ignição. Vamos aqui. Vou puxar código de falha. Nenhum código presente. Barredura de código. E agora espera. Espero que isso aqui demore. Música. Música. Turma, 11 sistemas detectados, nenhum código presente aqui, tudo zero. Vamos puxar aqui para baixo, nenhum código presente, show de bola. Aqui, motor, a gente vai ali dentro, vai ligar o carro agora, e vamos puxar os dados do motor aí em tempo, aí turma, tensão da bateria 14.88, está ali, está o terminal 15 ativo, temperatura interna 35 graus, temperatura do ar do motor 33 graus, temperatura do motor 48, temperatura ambiente 28, temperatura do óleo 42, ponto de definição, fusão real, ponto de definição, valor de adaptação. É isso aí, turma. Usado o PDL aqui na manutenção de hoje, na nossa BMW 318, e está tudo pronto, ficou tudo perfeito, o motor já não falha mais, já não treme mais, está tudo muito bacana. Se você gostou do vídeo, curte aí, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário, ativa o sininho, é, inscrito com um sininho ativo, é inscrito o mito hein, não vai deixar de ativar o sininho. Gostou do vídeo? Conhece um amigo que tem uma 318, que está precisando de uma atenção? Indica o vídeo para ele, indica remoto para ele, e seja bem-vindo ao meu mundo. E seja bem-vindo ao meu mundo.